Agora nós vamos saber como é que andam as inscrições que vai escolher o melhor café do estado de Rondônia. Em Cacoal, muitos produtores já anteciparam, já correram e já estão na disputa. Produtores Rurais de Rondônia tem até o dia 30 de julho para se inscrever no terceiro Com Café, concurso que avalia a qualidade do café produzido no estado. Com Café nós estamos na terceira edição, é o concurso de qualidade do café do estado de Rondônia. E esse concurso nos últimos anos tem mostrado aí a qualidade do café do estado de Rondônia, tem sido superior e Cacoal, nas últimas duas edições do concurso, tem ganhado aí o primeiro e segundo lugar. Isso é uma gratificação muito grande para Cacoal, como capital do café, poder também ganhar essa premiação. O concurso vai ser avaliado em duas categorias, a qualidade, que é a premiação de primeiro lugar, com premiação de 12 mil reais em prêmios, segundo lugar 8 mil reais em prêmios, terceiro lugar também 5 mil reais em prêmios. E tem uma outra categoria que é a sustentabilidade, que vai avaliar atributos da propriedade, questão das dimensões sociais, ambientais, toda uma questão da sustentabilidade na propriedade. Em Cacoal, vários produtores já estão na disputa. De acordo com Wesley Gama, técnico da EMATER de Cacoal, a intenção do concurso é fazer com que o produtor mostre o potencial de suas propriedades e de seus cafés, para levar para o mundo o café de Rondônia. Desde a primeira edição, o Cacoal sempre teve o maior número de inscritos, o ano passado também tivemos o maior número de inscritos no estado, apesar que aumentou também a quantidade de pessoas a participar do concurso. E este ano, nossa expectativa é, pelo menos, manter o número de inscritos para um pouco mais. E o estado de Rondônia também, é possível que tenhamos também um número maior de inscritos. Para se inscrever, o produtor deve procurar a EMATER aqui do município de Cacoal, com 3 quilos da amostra do café. Caso ele seja um dos selecionados, ele deve apresentar 5 sacas de café da mesma qualidade. Os produtores que forem classificados irão participar da Semana Internacional do Café, que será realizado em Belo Horizonte. Wesley explica que é uma ótima oportunidade dos produtores fecharem bons negócios. Em Belo Horizonte, o mundo do café, o mundo do negócio do café passa por lá. E esses ganhadores estarão expostos a esse comércio, né? Então, aí depende muito deles, a assessoria e os técnicos também estarão lá. Isso faz toda uma diferença para nós aqui, Cacoal, sendo projetada aí a nível mundial, até mesmo internacionalmente, nessa Semana Internacional do Café em Belo Horizonte. Lembrando que hoje nós estamos aí praticamente no topo do ranking dos melhores cafés produzidos no Brasil. E em breve, quem sabe, liderando esse topo que é tão importante para a cadeia produtiva de quem planta o café. Parabéns a todos os cafeicultores do nosso tão querido estado de Rondônia. Parabéns a todos os caros.